A gente foi treinar no Maracanã e ele falou Ricardo, amanhã eu vou fazer dois gols Vou dar caneta, chapéu, vou humilhar Vou arrebentar com esses caras Isso aí eu nunca mais vou levar pro resto da vida Eu e ele conversando Ele falou, vou dar caneta, chapéu E tu falou o que pra ele? Aí quando é que você toca no... Primeiro que tu não joga nada, porque se fosse bom Tu já tava convocado Não, mas tu tem que tocar no ego do cara Eu digo, tu é bom Aí onde vai a liderança Eu digo, tu é bom Chegou agora, ele falou, é mano, cheguei agora Porque esses caras não entendem porra nenhuma Aí tem o bate-papo de que dá descontração Entendi Você tem que levar Tu não joga nada, agora é engraçado Aí é o seguinte, aí começa o jogo Ele dá um chapéu E dá uma caneta, eu falei Aí, Ricardo Goma olha pra mim Eu falei, Ricardão A gente jogando muito O Uruguai deu um chute em gol O Brasil jogou muito Muito Ele mesmo fala que é o maior jogo Dele na seleção brasileira Não foi em Copa, não Foi em Brasil e Uruguai E foi mesmo Ele fez chover naquele dia Caneta, chapéu, drible Tudo perfeição Então olha assim Mostra como é que um centroavante joga Aí mostra aquele jogo O centroavante Aí Agora é a parte que eu quero saber Não, zero a zero Aí a gente desce o túnel Aí quando tá descendo o túnel Entrando ali no Maracanã Falei Fiz assim pra ele Gol, né? Aí ele fez Ele é Falou Tu não viu não a caneta e chapéu? Os gols é agora Tem 45 ainda Os gols é agora Ele falou isso Eu falei Irmão Se a gente perder a gente tá fora Ele falou Tu não vai perder não Os gols é agora Eu tô te falando Ele Eu só queria dar a caneta e o chapéu é o primeiro Ele Ele é o seguinte, velho Ele é Nem Pelé fez isso Foi o único cara que fez isso Eu tenho essas virtudes dele Que eu tenho outras coisas Que eu não gosto Que ele fala Ganha a Copa sozinho Ninguém ganha a Copa sozinho Ninguém ganha Uma Copa sozinho Mas ele fala assim Antes da gente embarcar pra Itália Pra Estados Unidos Ele fala Se perder a Copa Pode botar a Copa Mas por que ele fala aquilo? Porque eu falo sempre pra ele Você falou aquilo Porque você sabia o grupo Que tinha nas mãos É Tem isso também, né? Aí é mole Tudo macho Tudo guerreiro E tudo Foda